Olá pessoal do Papo de Mãe, a pergunta é O coto umbilical do meu filho dói? E ele tá quase caindo ali, ele incomoda? Quem responde é a pediatra doutora Fernanda Viana Olá pessoal, o coto umbilical não dói Então não ter dózinho na hora de limpar Se ele tá quase caindo e tá demorando pra cair Significa que não está sendo bem limpo Então limpar ali com algodãozinho, com uma haste flexível E o álcool a 70% deixar bem limpinho pra que ele caia Não tenha dó, tem que limpar direitinho O não limpar, isso sim pode trazer problemas E aí? Limpa na hora do banho? Limpa na hora do banho, deixa bem limpinho E aí o bebê vai ficar direitinho Obrigada e continue acompanhando o Papo de Mãe Nas redes sociais, no portal, no Youtube e na TV Cultura Talk da próxima! Sao tenho! Meus 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 Obrigado.